Estou rindo, estou bebendo, estou dançando E dorme chorando Ela é voe ser digital, eu conheço essa menina Só quer dar pra jogador e MC que tá na mesa Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10, nem 10 minutos, em 8 faço gozar menina Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10, nem 10 minutos, em 8 faço gozar menina Ela é voe ser digital, eu conheço essa menina Só quer dar pra jogador e MC que tá na mesa Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10, nem 10 minutos, em 8 faço gozar menina Em 10, nem 10 minutos, em 8 faço gozar menina Beatinho original tocando, elas quer tudo e bop Não pode ouvir o beat que elas tudo se envolve Rebola piranha com a txereca na minha glock Rebola piranha com a txereca na minha glock DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade 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 Ela é voe ser digital, eu conheço essa menina Só quer dar pra jogador e MC que tá na mesa Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10, nem 10 minutos, em 8 faço gozar menina Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10, nem 10 minutos, em 8 faço gozar menina Elenco esse digital, eu conheço essa menina Só quer dar pra jogador e MC que tá na mesa Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10, nem 10 minutos, em 8 faço gozar menina Em 10, nem 10 minutos, em 8 faço gozar menina Beatinho original tocando, elas quer tudo e bop Rebola piranha com a txereca na minha glock Não pode ouvir o beat que elas tudo se envolvem Rebola piranha com a txereca na minha glock Rebola piranha com a txereca na minha glock DJ Vitinho original Moleque é foda de verdade